Lalaia laia 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 Segura teu santo, segura teu santo São pastor, meu santo é de paraú E salvar, e não manda em todo momento pra ficar Eu vou dar no fundo do morso Eu não faço na bola pra não afundar Quem roubava a bombeira E vale poeira e rasteira até pode levar Malandro que sou, eu não vou vacilar Sou o que sou, ninguém vai me mudar E quem tentou, teve que rebolar Sem conseguir Escorregando na vida E malandreando eu me desci E você um pouco da vida foi onde aprendi Malandro, malandro que sou, eu não vou vacilar Sou o que sou, ninguém vai me mudar E quem tentou, teve que rebolar Sem conseguir Escorregando na vida Malandreando eu me desci E você um pouco da vida foi onde aprendi Por isso eu vou Eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é beber E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Mais uma vez Por isso é que eu vou Vou por aí Sempre por aí Esse mundo é beber E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro, sou só Segura meu santo Segura meu santo Se eu posso Eu sou até de barro Que salve e bota no mundo Comprei pra ver Ficar E aqui lá no fundo Do poço Não posso Tampar Eu vou afundar E em barca, bobeira Em golfe, pule e rasteira Até pode levar Malandro que sou, eu não vou vacilar Sou o que sou E onde quer que eu vá Sem conseguir E escorregando daqui Malandro que sou, eu me venci E não sou bom Na vida Eu te aprendi Por quê? Por isso é que eu vou Eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é beber E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Falando Por isso é que eu vou Eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é beber E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Falando Eu vou escolher Muito obrigada Muito obrigada Muita satisfação Obrigado